Fala gente, tranquilidade? Teve gente pedindo pra mim falar sobre o caso do Holiday que ele acabou respondendo o NGC Borges, que é aquele frouxo cachorrinho lá que chama os outros pra briga e depois corre, já aconteceu isso com o Gabriel Monteiro, não sei se vocês lembram disso então eu queria falar sobre esse caso, mas necessariamente eu não vou fazer um vlog hoje eu vou fazer uma reação sobre o vídeo do Holiday, porque eu nem vi ainda então eu vou ver aqui na íntegra com vocês, pra mim poder analisar 1, 2, 3 e... Esse cara é um lixo Então o de Borges lançou mais um rap no Rio de Janeiro e pra variar, claro, você tem ali o culto à criminalidade e o nome não poderia ser melhor Lei Áurea É sobre esse rap e sobre outras letras desse tipo que nós vamos falar no vídeo de hoje Guerra licenciada pelo Estado, favela alimenta sua fome de sangue Nesse rap o Borges defende praticamente que a polícia é a culpada pela violência na favela Típico de criminoso, de vagabundo, tentando colocar a culpa nos que trabalham e ganham pouco pra estar lá Tentando colocar a culpa neles por causa de uma favela violenta A periferia é violenta por muita coisa, entendeu? Por culpa talvez do Estado, mas principalmente também pela criminalidade que rola lá dentro Pelos vagabundos Vagabundo é vagabundo e isso daí é fato Como um preto pobre, uma vítima da sociedade na periferia E como se não bastasse, ainda tem a defesa do bandido Como você pode ver no trecho Explica que o herói é quem mata e que o vilão é quem te dá uma chuteira É por conta desse tipo de música e é por conta desse tipo de incentivo Que a gente tem a tal da violência na periferia É por conta de gente como esse tal de Borges Que a nossa periferia tá cheia de maus exemplos O seu tipinho, Borges, eu conheço O seu tipinho eu vi ao longo da minha vida É o tipinho que fica na porta da escola vendendo droga É o tipinho que fica servindo de exemplo pra jovem com arma ilegal na mão E com uma carreira de cocaína do lado Esse tipo eu conheço O problema da favela que você vive e o problema da favela que eu vivi Não é a polícia Não é a polícia que tá lá pra defender o cidadão de bem Não é a polícia que tá lá pra defender o trabalhador Não é a polícia que tá lá pra defender quem desce e sobe o morro com uma armita O problema da periferia é quem tá lá pra defender quem sobe e desce o morro com um fuzil nas costas Esse é o problema da periferia São músicas como a sua São apologias ao crime Como você faz constantemente exibindo armas no seu clipe Ou por exemplo dizendo que vai matar a PM Como você fez com o Gabriel Monteiro É com esse tipo de fala Que a periferia cada dia mais tem a violência aumentada É com esse tipo de fala e com esse tipo de incentivo Que a gente vê o sangue não parar de jorrar morro abaixo Você não é exemplo pra ninguém Você pode ser exemplo dentro da cadeia Você pode ser exemplo em cima do morro Mas pra preto honesto de favela Você não é exemplo As suas músicas não nos representam Então se você tiver um pingo de vergonha na sua cara Você vai parar de falar em nome de quem vive na favela Porque quem vive lá não vive porque escolheu Quem vive lá não vive porque é desonesto A maioria das pessoas que estão lá estão lá Porque estão submetidas ao tráfico que você defende nas suas músicas As pessoas que estão lá estão com medo Estão com medo do cara que dá o tênis Porque se no dia seguinte o jovem que recebeu o tênis Não for vender o pino de cocaína Ou não for levar o bloco de maconha morro abaixo Ele perde o tênis, perde a vida E a família perde a dignidade Disso você não fala Dos policiais pretos e pobres que saem da favela E que tem medo de voltar pra casa todo dia à noite Porque os seus colegas ameaçam eles Deles você não fala Dos caras que colocam a vida em risco pra ganhar uma miséria E pra viver e dormir no perigo Deles você não fala Lava sua boca Antes de falar da favela Lava sua boca Antes de falar da lei Mandou papo mano Concordo plenamente com o que o Fernando Holliday falou Pra quem não conhece o Fernando Holliday Era um vereador Agora eu não sei Eu lembro que ele tinha rasgado o contrato dele Ele saiu do partido Não sei se ele ainda é vereador Porque o MBL eu deixei de acompanhar há muito tempo Porque as ideias já não batem mais Depois que eles defenderam a Globo Eu não curti mais Só que o MBL é movimento Mas quem Na minha opinião Foi muito bosta Nas atitudes que teve Foi o Renan Agora o Fernando Holliday Eu não tenho críticas a fazer Entendeu? É um cara Um homossexual Um pobre Negro E eu tenho o máximo respeito e admiração Porque o cara é foda E tudo que ele falou aí mano Não passa de verdades absolutas Esse NGC Borges Como toda essa galerinha do trap Não passa de analfabetos Burros pra caralho Que tão ganhando dinheiro Nas costas de imbecil Que quem escuta as músicas desses caras É imbecil Não tem como Mano não tem outra palavra pra definir Entendeu? Mas algumas coisas eu posso responder Ah os caras não entendem Que o que o Borges faz é arte Ele apenas fala Igual os filmes de terror Os filmes de ação Ele faz um trabalho artístico E tenta passar pra sociedade uma visão Não Esse cara não vale nada Já não é a primeira vez Que ele continua sendo assim Já não é a primeira vez Que ele fala essas merdas aí Tem muita diferença Entre um artista E um cara que fala no Instagram No Twitter Tá ligado? Nas músicas Em tudo que ele defende Ele defende facção sim Ele odeia PM sim Já teve vídeo dele batendo Ele e mais um monte Espancando uma pessoa Porque mano a mano Você sabe que esse cara não tem coragem Ele só chama na internet Mas pessoalmente ele não faz Então cara Ele é o que ele canta nas músicas Ele é Entendeu? A diferença é que ele não é bandido Em si De patamar de perigosidade Porque Quando a coisa aperta Ele chama a mamãe dele Pra defender ele nos stories Mas ele é um cara De má intenção É isso que eu tô tentando deixar claro Ele é um cara assim Que tem má intenção Tanto na música Como em todas as redes sociais Entendeu? Pô cara Pelo amor de Deus Se você vai dizer que tudo isso Que tá acontecendo Não é ele É um artista Você tá viajando Não é o Kamaitashi O Kamaitashi é um artista Entendeu? Não é Quem mais Deixa eu ver Que tem uma pegada artista Eu mesmo Os meus sons Eu sou Eu tento passar uma pegada artista Esse cara não Esse cara é igual o Krauk O Krauk é ele mesmo Nas músicas O NGC Borges Também é ele mesmo A diferença é que o Krauk É um cara Foda Sincero Trabalhador E o NGC Borges É um cara que faz Apologia Tudo que não presta Entendeu? Tudo pra ele é racismo Entendeu? Porque essa é a O escudo dele Pra se defender Das críticas Agora ele vai dizer Que o próprio negro Tá sendo racista Eu li aqui nos comentários Que as pessoas Estão chamando O próprio Holliday De racista É triste ver isso Tá ligado? O Holliday é um cara Que trabalhou duro Que entrou na política Pra mudar o sistema E é por isso Que eu sou de direita Tá ligado? Por isso que eu sou de direita Como eu sempre falo Porque hoje A única forma de mudar A máquina É entrando dentro dela Pra mudar lá dentro O Fernando Holliday Já livrou a gente De um monte De projetos de lei Que eram pra ser assinados Por esquerdistas E que o povo de São Paulo Ia sofrer muito Ia pagar mais imposto Por coisas que não prestam Pra encher bolso de bandido Eu entendo que na favela A maioria é bandido Porque não quer Mas porque O Estado Entendeu? Ferra com a vida das pessoas Fazendo o desemprego crescer Fazendo o desespero Bater na porta Mas que tem muito Vagabundo Pilantra Ladrão Na favela Também tem Agora O que mais tem na favela É morador Trabalhador Que sobe com uma armita Que acorda Quatro da manhã E vai pro trabalho Entendeu? Volta só pra almoçar E Se manda Cara Esses aí Que representam a favela Não Esse NGC Borges Eu queria muito pegar Aqui na minha Vila Tá ligado? Pegar aqui na favela Onde eu moro Na periferia Aqui de perto Chamar todo mundo Chamar a maioria Pra ver o que Que essas pessoas Iriam achar Sobre a música do Borges Seria interessante Fazer esse react Eu tenho certeza Absoluta Que a maioria Não ia gostar 90% Não ia gostar E ia dizer Que o NGC Borges Não representa Elas Não representa A periferia Não representa A favela Porque o principal Problema da favela É o criminoso É o ladrão Não é o PM Não Entendeu? Tem PM vagabundo? Tem Mas a maioria Também é de favela E também trabalha duro Pra ganhar uma merreca No final do mês O problema da favela São esses marginais E eu não tô falando Só dos moleques Marginais Tô falando de mães E pais irresponsáveis Que colocam o filho No mundo Não educam Então Se torna ali Uma bola de neve Que nunca acaba De vagabundo De raça De pilantra E isso tem que mudar Porque são eles Que incomodam Os favelados E que não deixam As coisas fluírem Por aqui Eles E o Estado Porque eu também Não tiro a culpa Do Estado Por fazer Tanta burocracia Pra uma empresa Poder entrar Dentro da favela E trabalhar A empresa não entra Por medo dos criminosos E porque o Estado E porque o Estado Também cobra Impostos absurdos Mas enfim Gente Acho que é isso Tá ligado Até o próximo vídeo Não sei porque Eu sempre faço assim Tamo junto Se inscreve no canal E ativa o sininho Que eu vou lançar Um monte de vídeos Essa semana Pra você não perder nenhum Valeu